Em dois, em três, dançando da farinha! Não sei o que é que você se foi, nas maldes eu senti E de tristeza vou viver, que a minha vez não me dá Você não foi minha vida, ou eu morrer na minha história Eu tenho medo do futuro, da construção que minha porta bateu E eu, a papá, gostava tanto de você A papá, gostava tanto de você E eu, a papá, gostava tanto de você A papá, gostava tanto de você Eu confundo dessa sombra, que sonho ver este passado Na parede do meu quarto, ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Não sei até em mim lugar Por qualquer que não exista Peçamento em você E eu, a papá, gostava tanto de 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 você depois de ter esse sigo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa e eu vou fazer a câmera de bola e eu quero ver gente o que é que você fica de volta? aeeeeeeeeee logo Jackson acaa 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 esse splaggin fio teo dia niversário Música Então o preto está ali, esse rapaz que estão vendo ali pelado Está hoje com os anos em festa Já está gravando, tá, galera? Música Começou! Música 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 Música